O bicho é bom mesmo porra, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça Fica tranquilo, fica tranquilo hein A porra menor Pega aí na boca Pega aí na boca Pera aí meu irmão Só falta dar uma pancada véi, uma pancada Cala a boca, cala a boca Aqui tem gente, aqui tem gente, aqui tem um homem porra Toma na boca, toma na boca pra extrair um deles Toma aí ó, o amansaboi Tomei no cu véi, rapaz que bicho mentiroso do caralho véi Fica na tua aí arrombado, fica deitado no chão com essa boca aí Rápido, eu não quero morrer